Casos de violência, infelizmente, foram registrados também neste final de semana. Aliás, a Polícia Civil já está à procura a investigação de mais um caso de homicídio. Joga as imagens na tela, você acompanha a informação aqui no JA23. São 7 horas e 5 minutos. Morreu na noite de ontem um homem de 43 anos, vítima de homicídio. Wanderson da Silva Nunes foi atingido com golpes de faca durante uma briga no Jardim Brasilândia, na zona leste da cidade. Tudo isso aconteceu na madrugada de sábado. Segundo o boletim de ocorrência, a confusão aconteceu em um bar na rua Fortaleza. Wanderson foi atingido por faca por uma pessoa desconhecida. Segundo testemunhas, a briga teria sido motivada por causa de drogas. Após ser atingido, Wanderson foi socorrido pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, levado para Santa Casa, onde ficou internado até ontem e não resistiu aos graus ferimentos. A polícia civil, através da DIG, está investigando este caso de homicídio. Um outro caso que também está em apuração, um acidente de trânsito que infelizmente deixou uma pessoa morta e também com pessoas feridas que estavam nesse veículo. Você acompanha, um jovem de 20 anos morreu nesse acidente na rodovia vicinal João Pedro Diniz, que liga os municípios de Pedregulho a Jeriquara. Tudo isso aconteceu também na noite de ontem. Segundo informações, a vítima, Arthur Miguel Gonçalves, seguia com outras quatro pessoas em um veículo EcoSport cor prata, quando, por motivos desconhecidos, o motorista capotou em meio a uma plantação de café. Arthur morreu ainda no local e as outras vítimas foram socorridas por uma ambulância e levadas até a Santa Casa de Pedregulho com ferimentos graves. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista estava embriagado. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. O médico legista constatou que o condutor estava embriagado e, diante da situação, o homem que tem 28 anos foi preso em flagrante e levado à Central de Polícia Judiciária aqui de Franca e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.